Olá, turminha! Tudo certo? Tudo certo com a Profi também. E hoje vamos fazer uma atividade muito legal que vocês estão vendo hoje aqui, que é o equilíbrio do lápis ou de uma régua ou até mesmo de um palitinho de madeira. Mas o que seria mais fácil seria os lápis, né? Então, os lápis de cor que a Profi colocou aqui. Alguns copos plásticos ou bolinhos de papel higiênico, como a Profi também tem aqui. Eu vou precisar de uma régua ou algo parecido, como a Profi tem aqui, que é um pedacinho de madeira, tá? A régua seria mais fácil, porque ela é mais levezinha. Vou fazer o equilíbrio hoje dos lápis com o objetivo, né? O equilíbrio de vocês, da coordenação motora, fina e grossa, né? Por causa dos nossos músculos, das mãos, dos dedos. Então, vamos começar a fazer o nosso equilíbrio. E a Profi consegue transferir o nosso mapis para essas partes aqui, desse lado aqui, que a Profi colocou dois de cada lado, né? Dois copos de cada lado. E vou tentar transferir eles. Então, vamos começar. Com muito cuidado, muita atenção. Bem devagarinho. Vou tentar colocar o lápis do outro lado. Vocês podem fazer no espaço de vocês em casa. na mesa, pode ser no chão também. Beleza, galerinha? Nossa atividade, muito legal. Vocês podem fazer com o papai, a mamãe, competindo com eles e com todos em casa. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.